Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Todo mundo de boné. E hoje o vídeo é legal, é especial, porque a gente vai testar o nosso imã magnético, o imã de pescaria magnética. Chegou ontem, a gente vai testar hoje. Estamos indo ali comprar uma corda, bem boa, pra poder não perder o imã. O imã é esse aqui, olha o tamanzinho, gente, mas ele pega até 80kg. A expectativa é que o bicho era um pouco maior. A gente achou que ele era maior, mas quando chegou veio pequenininho, mas assim, vamos testar pra ver, né? Se vai ser bom, se vai pegar, o que a gente vai achar. Mas o Wesley fez um teste, como é que é o nome daquela peça lá do carro? Eu? Aquela peça do carro que você testou? Um eixo. Um eixo do carro, e ele levantou o eixo, então acho que até 80kg ele pega bom. Vamos ver, né? Eu só achei ele pequeno. Mas enfim, a gente comprou no Mercado Livre, compramos esse pra testar, pra ver se vai dar certo. Se a gente gostar do esporte, quem sabe a gente evolui aí o tamanho e o peso do imã. Então vamos atrás da corda, pra gente poder ir pro lago, pescar alguma coisa misteriosa do lado. Bora lá. Né, Theo? Compramos a corda, gente, olha só. Um e cinquenta, o metro. A gente pagou, a gente comprou vinte e sete metros. Um e cinquenta ou um real? Por quê? Um e cinquenta. Um e cinquenta, é isso mesmo. A gente comprou vinte e sete metros. Os orbitantes. A gente andou em vários lugares aí, tinha uns lugares que era três reais. É, vamos lá, vamos pescar. Era três reais o metro e a gente achou essa de um e cinquenta e a gente comprou. Então acho que dá. Mesma bitola. Mesma coisa e agora vamos lá pro lago pra fazer o teste do nosso imã. Estamos aqui no nosso primeiro ponto de pesca. É bem pertinho de casa aqui. E aí tá? Olha o lago, gente. Enorme. Enorme, enorme. Tem muito mais pra ali. Eu vou virar a câmera depois e vou mostrar tudo pra vocês. E a gente agora vai montar a nossa armadilha aqui, nosso imã. Armadilha. O nosso imã. Né, Tetel? Então bora lá. Wesley tá ali preparando... Olha aí, gente. Vinte e sete metros de corda. Haja braço pra jogar. Haja braço, porque o imã é pesado. Ele é pequenininho, mas ele é pesado. E a gente vai ter que jogar, tipo, lá pro fundo, né? Porque pra pegar alguma coisa aqui no raso não vai ter sentido. Daqui a gente estaria vendo. Então vamos ver o que a gente consegue pegar aqui. E o sol tá daquele jeito. Tocantins velho não perdoa, não. São quatro e meia da tarde e o sol tá rachando. Wesley já amarrou em uma... Vai sair voando. Cuidado, filho. Oxe, nem saiu da margem da... Do brejo. Acorda. Acorda. O que foi? Acorda que acabou. Ixi, nós achando que era muita corda. Ele tem que pegar na superfície, Wesley. Pra poder grudar. Pegamos nada. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui. Pegou ferro, ó. Peraí, nem deu tempo. Você não deixa. Nossa, mas a graça é filmar o que você pega. Calma, você também tá foito. Deixa ele afundar, né? Calma, não é não? Ainda tem esse tanto de cordinha aqui, ó. Quase acabou a corda. Ele já amarrou ele na árvore. Por medo da corda ir embora. Com tudo junto. Né, Theo? Vamos ver o que que veio. Eu também acho que ele é melhor. É fundo. Aqui o povo vem demais. Eu acho que se tiver alguma coisa mais pra... Uns lugares, tipo assim, igual no pira, na ponte. A corda desce ali na ponte? Desce nada, né? Vê alguma coisa? Gente, deixa eu focar. Peraí, calma. Porque o vídeo tá muito rápido. Olha aí, ó. Só vem isso, tipo... Não sei o que que é. Ferro, é? É. Deixa eu pegar. Só tem isso, gente. Aqui é tipo uma terra com ferro. Não sei o que que é. Nada demais aqui. Esse ele tá puxando de novo. Sente pesar alguma coisa assim, Isley? Tô arrastando. Você só sente arrastando? Eu sei que o sol tá quente pra caramba. Cadê seu boné, Theo? O irmão voltou. Sem nada de novo. As mesmas coisinhas de ferro. Solta a corda, Theodora. Solta a corda, Theo. Gente, mudamos de lugar. A gente tava ali, ó. Naquela... Tipo uma prainha que tem ali. Aí a gente veio aqui pra... Abaixo dessa ponte aqui. Pra debaixo da ponte. Theo tá aqui com a mamãe, né, Theo? As pedras. E o Wesley tá ali tentando jogar o imã lá. A gente vai tentar... Hã? A gente vai tentar ver se pega alguma coisa aqui, porque ali tava dando só areia e junto com algum tipo de ferro, não sei. Abulho de ferro. Isley jogou aqui nesse meio. Aqui já é bem mais fundo, até a água é mais escura, tá vendo? Ele jogou ali nesse meio pra ver. Mas aparentemente também não vai ter nada aqui. É só jogar e deixar a Esley. Novamente só vem fagulhas de ferro. Nada de excepcional até o momento. Tá doendo seus pés? Tá doendo seus pés? Nada Nada novamente Eu e Tel Estamos literalmente Embaixo da ponte agora Nesse exato momento Né Tel, não assombra aqui E o Wesley continua ali, gente, jogando O imã, mas sem sucesso até agora Não pegamos nada Além de terra e fagulhas de ferro Nada Nenhum prego, nenhum parafuso, nada Somente fagulhas de ferro E umas terrinhas que vêm junto Na hora que sair alguma coisa interessante eu mostro para vocês Tá bom? Continue assistindo o vídeo Mudamos de ponto Nós vamos mudar de ponto novamente Porque não pegamos nada O rio ainda continua E a gente está indo para outro lugar Para ver se a gente consegue pegar alguma coisa Então bora lá Mudamos novamente Gente, de lugar, gente Um novo lugar Estamos aqui já Descemos essa escadinha aqui Aqui também é bem fundo O Etel está aqui pescando Né Tel? Com a mamãe Olha O tanto de rio que ainda temos E lá se vai o imã Meão Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui, né? Se a gente não conseguir aqui A gente vai ali para os piers De barcos Que tem ali A gente vai tentar um pouco aqui Jogar umas vezes Se não der nada A gente vai para ali Estamos testando o nosso imã, galera E aí? Sentiu alguma coisa aí, Esli? Sentiu? Seguimos na tentativa aqui, gente Estamos no mesmo lugar O Esli passou pelas pedras ali Para ver se Se ele consegue pegar alguma coisa O Telzinho está aqui Dá tchau, Tel E ele está ali tentando ver se pega E a gente está aqui Me dou a mão, filho E nada novamente Eu não sei se é a forma que a gente está jogando Ou se é porque realmente não tem nada Mas não pegamos nenhum prego Nenhum parafuso Nada Nada, nada Só aquelas fagulhazinhas de ferro mesmo Puxando de novo Vamos ver O suspense E nada de novo Só ferrinho E nada de novo E nada de novo Estamos indo embora, gente Não pegamos absolutamente nada Na nossa linhada de imã magnético Hoje Né, Tel? Aqui nós temos um compromisso Mas a gente vai embora Porque seis horas a gente tem compromisso Mas a gente vai voltar Para fazer uma segunda pescada E eu vou filmar para vocês Quando é rio O quê? Quando é rio tem que lembrar de levar toalha Porque vai banhar É, e tem que trazer toalha Porque o Esli teve que entrar umas três vezes na água Para tirar o imã Porque enganchou Nas pedras Nas pedras Nas predas E aí Teve que entrar de roupa e tudo Gente, não trouxe toalha A gente tem bem preparado para isso A próxima pescada vai ser nessa ponte aqui Mas não, vamos fazer uma pescada aqui Nessa ponte Que vai ficar aqui agora Deixa eu ver se a gente consegue mostrar Essa aqui, ó Tem mais três pontos É, e tem mais uns três lugares que a gente quer ir E aí se não der certo A gente vai pescar em alguns rios aqui da redondeza E é isso, gente Então o vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Se gostar de... Vamos mostrar mais rios para vocês Vamos mostrar mais rios, né? Com pesca magnética Né, Théo? Dá tchau, Théo Joga beijo Então é isso, gente Se gostaram Deixa o like Dá um beijo, Théo A carinha Então se gostaram Deixa o like E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau